3, 2, 1 e valeu! Salve galera do canal, a gente com mais um vídeo pra vocês Portal Céu, a loja da... Família! Aê galera, vocês são muito bem-vindos E hoje vocês estão nos escutando, né? Escutando o Lucas também, né? Som, som, teste, testando, um... Já falou sua parte do Viva, vai assustar o povo Já pode ir embora, já pode... Fala aí a minha parte, fala aí o pessoal Era só isso aí Ativa o sininho, ativa aquele like Já tinha falado sua parte agora No próximo vídeo você não vai poder nem aparecer, vixi Pô galera, obrigado por nos acompanhar Obrigado por nos receber aí na casa de vocês Mais uma sexta-feira daquelas, galera Canal DigioDroid Conto com a sua inscrição Vai ter promoções para os inscritos do canal E aquele preparação pra Black Friday Que é o próximo vídeo, né? Exatamente Hoje é o vídeo que antecede o vídeo da Black Friday Boa, bem lembrado Hoje nós estamos no último vídeo Antes do começo da Copa do Mundo Isso também Sexta que vem, dia 25 do 11 Tem um vídeo especial de Black Friday Só que na verdade nós fazemos no sábado a promoção O vídeo sai na sexta Na sexta E sábado tem as super promoções Galera, entendam Por favor, tá bom? Tem promoção o mês inteiro O ano inteiro As vezes você quer comprar, por exemplo, um F4 GT Isso Eu não sei se esse F4 GT é um produto que vai entrar nas promoções de ser vendido abaixo do custo Vai ter sim Alguns modelos Três modelos Dois, três modelos de smartphone Que vai estar em super promoção na Black Friday Algum outro fone também pode entrar um acessório Isso, e também alguns produtos Aqui não tem falsidade, galera Não vou montar Aumentar pra mais caro Pra semana que vem fazer a metade do dobro E falar que é Black Friday Eu falei, ô Lucas, agora sabe o que você faz nesse vídeo? Você aumenta todos os celulares e no outro vídeo abaixa Tanto conselho bom pra dar, né? Muita gente faz isso aí, galera Olha só Por exemplo, eu posso meter um copo da Instanley na promoção Sei lá, por R$39,00 Não, eu falei que tá esse preço De repente ele pode entrar junto com o Jim Brinde Aí depende daquilo que vocês, né? Não é impossível Uma caixa de som Um fone da gente, de impact da linha Poco Então, combinado E sexta-feira que vem Espero vocês aqui No canal oficial de DidioDroidTech Para ver as nossas promoções de Black Friday Prometo uma coisa Vou pintar a cara do Igor de Preta Aí não pode cair Blackface Vai tá igual o... Pô, não, pois não Vai tá igual o Ramos Bom, galera Todo mundo sabe que tá acompanhando aí Nós estamos na expectativa que tudo continue bem Tem notícias a respeito do Covid Parece que está voltando Então, galera Vamos se precaver Se cuidar Evitar aglomeração Lugares fechados Tá prestes a voltar ao uso da máscara Quem aí gosta de usar máscara? Ninguém, né? Ninguém Tira a máscara, por favor A pessoa vai ser assustada desse jeito Máscara realmente é muito ruim Mas se for preciso, se for obrigatório A gente vai voltar a usar Então vamos se cuidar Vamos se precaver Eu tenho três filhos Quero continuar indo pra casa Levando o sustento da minha casa Trabalho aqui em São Paulo Moro aqui em São Paulo De quinta a sexta de sábado E outra parte da semana Moro lá em Datuí Que é o interior de São Paulo Vocês aí que acompanham a gente Que quer comprar um celular E tá no interior Pode entrar em contato pelo WhatsApp Combinado de retirar com a gente Lá em Datuí também Tem essa possibilidade aí nos produtos E nós estamos No momento que é final de ano O dólar sobe todo ano É normal Esse ano subiu de novo Tá subindo Daqui a pouco cai Então saiba que Nós da Portal Cell Temos o compromisso De oferecer pra vocês O melhor preço Dentro de um preço justo, galera Nós não trabalhamos com o aparelho indiano Que é aquela versão Que parece que é o top Mas não é Só é mais barato O preço é importante Mas não é o mais importante O mais importante É o conjunto dos fatores Ter uma garantia confiável A nossa garantia é Um ano e três meses Nos aparelhos do Xiaomi Todos os produtos Bom Garantia confiável Ter uns brindes legais Comprou o Xiaomi Aqui você ganha a capa Ganha a película Ganha o fone de ouvido É muita coisa Muita promoção Ter um lugar pra você Parar o teu carro Ter um brinde legal Que é muito importante Nessa época de Black Friday A rua tá lotada Praticamente você não arruma lugar pra parar Saúde Virginia bombando Quando vocês virem até a loja Não precisa deixar ninguém te acompanhar Porque as vezes o pessoal da rua Quer vender algum produto Quer ganhar alguma comissão Vamos lá eu te levo Pode vir direto na loja E tome muito cuidado Que eu fiquei sabendo aí Que tem um pessoal lá fora Que as vezes fala Poxa hoje a Portal Games Tá fechada Quando você vem procurando Por alguém Vem direto na loja Por isso que a gente deixa na descrição O endereço A gente sempre faz o vídeo A gente tá aqui esperando vocês De porta aberta Não para Não pede informação Não que as vezes o cara Não tá fechado Te leva pra uma outra loja Que não tem nada a ver Exatamente A Portal Cell Fica aqui ó Pronto Rua Santa Efigênia Número 180 Dentro do Shopping JK Você vem aqui pro fundo da galeria Loja 17 O nosso telefone é o 991 10 85 50 Poxa de vez em quando eu lembro tão bem De vez em quando dá uma falhada Nesse número tem o catálogo Com os produtos atualizados diariamente Como tem muita mensagem Muita gente te chamando Tenham paciência A forma mais segura de ser atendida Vindo até a loja Abrimos às 9 da manhã De segunda a sexta E fechamos às 17 Aos sábados das 8 Às 14h30 Vai me aparecer aqui 14h31 Que você não vai conseguir entrar na galeria E temos a equipe de suporte De atendimento ao cliente Qualquer dúvida Você entra em contato no WhatsApp Fazemos entrega por motoboy Mercado livre Enviamos por transportadora Pra todo o Brasil Pegamos o seu videogame Videogame isso mesmo Como parte de pagamento E também pegamos os seus iPhones Nós também vendemos iPhones Galera Toda terça-feira Aqui no canal DidioDroidTech Vídeo especial de iPhone Pra quem é seguidor do canal Tem esse conteúdo Na terça-feira E às sextas-feiras Sai dois vídeos nossos aqui no canal Um de game Um de celular Então você acompanha Galera Portal Games Portal Cell Sempre na área Portal Games É o vídeo que também sai No canal do Didio Toda sexta E é isso Galera Separamos alguns produtos Tá vendo? Porque eu corto o áudio do Lucas Né galera? Quando ele deixa ele falar Ele fala Deixa ele morder até a língua Eu tô olhando aqui Eu tô marcando o tempo Eu quero fazer em 12 minutos o vídeo Já tá 6 minutos Bora pro final do vídeo Separemos alguns produtos Pra fazer preço top pra vocês Xiaomi Pad 5 128 GB Preço especial pra galera Seguidor do canal 2.149 Muito bom Lembrando que o preço Quem vem direto no balcão Paga 2.600 2.599 Exatamente É o de 128 Tá bom galera? Isso é muito bom Então tá saindo por 2.149 Pra inscrito do canal E a versão 2.56 Que acompanha com 8 GB de memória Tá correto? Tá no super preço de 2.399 Galera Nem a Amazon consegue esse preço Nem se importar você paga esse preço aí Muito barato Já pega aqui e já leva embora E o preço direto aqui no balcão É 2.850 Então são quase 500 reais de desconto Pro inscrito do canal Vale muito a pena E na loja da Xiaomi é 4.449 Só pra avisar a galera E não tem um estacionamento Que você não precisa pagar Aqui no shopping tem que pagar Estacionamento Não tem aquela água geladinha Não tem uns docinhos pra vocês Top Paloma Pega ali o pacotinho de doce Pra gente mostrar pra galera Como é que a gente tá tratando Nossos clientes Ó Fone Puri Best Da JBL Sem fio Pra você que faz da academia Precisa de uma qualidade top Esse é muito bom Ele tem esse fio que liga um fone no outro Então passa por trás do pescoço Mas ele é wireless Fica bem firme pra quem treina É muito bom Que não fica caindo E marca JBL Super qualidade R$199 Olha como a gente tá tratando Nossos clientes aqui na Portal CO Olha esse pacote Você chega aqui Você chupa uma balinha Você toma uma aguinha Ó Ouro branco É só pra cliente Não Igor É só pra ver Olha isso Roubando chocolate Tem nem vergonha na cara Engraçado que quando o cliente chega O pote tá vazio O funcionário já comeu Que veio no vídeo no YouTube Vem aqui só pra comer um chocolate Não falei que eu vou Aí meu telefone tocou Para com isso Nunca mais faltou Então é isso galera Ó Fone da linha Hi-Lo Linha Moripods Esse daqui é o Moripods não É o Moripods ANC Galera R$159 Esse fone é vendido aqui na loja Por R$229 Super promoção JBL Você lembra por isso que a gente consegue fazer uma promoção legal Promoção bacana Por apenas No valor de R$299 R$199 JBL em qualidade R$199 Tanto o GT7 Quanto o Moripods Tem eliminação de ruído Galera Tá Eliminação de ruído Que é uma função Que deixa o fone Bem mais caro Mas nesse preço que eu passei Tá muito barato E também o GT7 Vai entrar no mesmo valor aqui R$159 Os dois pelo mesmo valor Tá realmente Uma promoção Top mesmo E o GT1 2020 Imagina o que que não pode acontecer nessa Black Né GT1 2022 Também vai sair na promoção Mas não pelo mesmo preço Vai sair menos ainda R$149 Galera Preço muito top Chegou o modelo Tune R$115 Da JBL Lindo Top Marca renomada Aí no mercado Sistema Harman Kardon Alto luxo Alto desempenho Preço especial Promocional R$239 R$239 E é isso Olha esse fone galera Da Huawei Com PuriBest Sistema de áudio melhorado Sistema Bluetooth É um Bluetooth 5.2 Já Precinho galera R$129 Super qualidade Muito barato Só pra inscritos do canal Temos também o AirDots Da marca Xiaomi Super promoção R$129 Original Seu Dodge 3 R$129 Preço de Black Friday AirDots 3 Também Com eliminador de ruído Também Super fone Por R$230 Super qualidade Mi Band 7 R$259 Preço de Mi Band 3 Muito barato R$259 Comprou o smartphone Você ganha uma capa Uma película E um fone de ouvido Com fio Original da Xiaomi Da LeLong Várias marcas Pode escolher Várias marcas Temos também O carregador de bateria Powerbank portátil Super super promoção R$10.000 miliampere R$10.000 miliampere R$99 Galera Promoção Muito bom mesmo Muito top mesmo Carregador original da Xiaomi R$199 R$65 Original Top mesmo E é isso galera Bora pro celular Que eu quero acabar com esse vídeo Aqui pra vocês verem como que tá barato Ó Temos aqui O Mi 12 Xiaomi 12 Super no aparelho Último que saiu Lançamento R$3.990 Na loja da Xiaomi Esse daqui é mais do que o dobro do preço Só? Super lançamento Preço top Ó o Xiaomi 12 Lite Também da linha 12 Porém o Lite R$2.799 A versão R$2.568 de RAM Esse também R$3.999 R$2.568 de RAM Mi 11T Pro Xiaomi 11T Pro Carregador de 120 watts Aparilho top galera Preço muito muito bom nesse modelo R$2.999 Sensacional Lembrando que o preço é para o pagamento à vista Retirada no balcão da loja Xiaomi 11 Lite R$2.050 A versão de 128 GB 8 GB de RAM E R$2.199 A versão 256 8 GB de RAM Poco M5 galera 128 GB 6 GB de RAM Lançamento Lançamento Aparilho top Bom desempenho Custo benefício R$1.299 Uma ótima opção Da linha Poco M5 Poco M4 Pro 256 8 GB de RAM Versão lacrado Versão global Sai a atualização de fábrica Ganha capa Ganha película Ganha o fone Preço top para vocês R$1.599 Sensacional R$2.599 8 GB de RAM Preço muito muito bom O queridinho Ficou duas semanas sem aparecer Onde você estava? Conta para mim Safado Galera Aparelho top X4 GT Tem a versão 228 Que é com 8 GB de RAM E a versão 256 8 GB de RAM R$2.199 Está muito barato Tela de 144 Hz Aparelho minha gamer Top E a versão de 256 R$2.399 Enquanto durar os estoques Galera Lembrando que a promoção Que a gente lança aqui No vídeo que sai sexta É válida para o sábado E para a segunda-feira Para quem acompanha O nosso canal F4 F4 Nós temos as duas versões 128 6 GB de RAM Saindo por R$2.099 Está muito 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 barato Esse valor E R$2.450 A versão 256 A versão 256 Oito de RAM Lembrando que a versão de 128 Nós temos 5 ou 6 unidades Realmente está acabando X4 Pro 5G Um aparelho lindo Tem uma estética muito bonita Tela top Snapdragon 695 Esse é quanto? É 120 Hz? 120 Hz de frequência na tela Está sendo atualização Aparelho top Carregador de 67 watts Tem a versão 128 6 GB de RAM Preço realmente muito bacana R$1.850 Está muito barato De R$2.099 Muito muito barato R$2.56 R$8.099 R$2.56 A versão 128 8 GB de RAM Snapdragon 8G1 Último processador Que saiu É o carregador de 120 watts Tela de 120 Hz 5G Câmera de 108 megapixels O mesmo aparelho Que eu estou usando Galera Olha aí Super top mesmo Acho muito bom Ótimo desempenho R$2.56 12 de RAM R$3.950 Top Preço muito bom E tem o Note 11 Cifro Plus É o Mais 5G Ou Plus Para diferenciar Tem as duas versões 128.6 de RAM Por R$2.199 Que é Muito bom E R$2.499 R$2.56 8 de RAM Só o carregador Desse aparelho Custa R$600 Vale muito a pena E o Note 11, Lucas? Esse aparelho É um showdown da galera Tela AMOLED É um aparelho Bem bacana Já de uma linha Intermediária Com preço muito Baixo Para o que ele oferece A versão 128 GB 4 GB De RAM O preço é bem baixinho Ou não? Ihhh Muito baixo Tá desligado Esse preço aí R$1.299 Ótimo preço A versão 128 GB 4 GB De RAM E R$1.399 Apenas 100 reais De diferença 128 GB 6 GB De RAM Nós também temos Temos o 11S O 11S 128 GB 6 de RAM 1490 1490 1450 Vou fazer pra galera Muito bom preço Câmera de 108 Que não falta Também temos Por 1550 Para o inscrito do canal A versão 128 GB Com 8 GB de memória RAM Galera Temos também o 11S 5G Que não é esse que o Igor está mostrando Ah é esse mesmo Boa Eu tô até falando Vamos continuar A gente tava dormindo no balcão Note 11S 128 GB 5G 6 GB De memória RAM R$1.599 Que preço hein galera Muito bom mesmo Sensacional Na sequência Tirei esse o Igor Redmi 10S 128 GB 6 GB De RAM R$1.280 Preço incrível Enquanto durar os estoques Temos o Redmi 10C 64 GB 4 GB de RAM Alto desempenho Com baixo custo Custo benefício Mil Mil não Vou fazer menos de mil Era mil Era mil R$1.980 E também temos o Redmi 10 Não é linha C Redmi 10 completo Com 128 GB 4 GB de RAM Por R$1.150 Então opção não falta Não falta Temos desde os mais top Até as linhas intermediárias Não temos a linha de entrada 9A 9C Aparelhos 3 GB de RAM Que as vezes não vale nem a pena Até porque Ele fica mais ou menos No preço de um aparelho Intermediário Se eu tivesse um restaurante Eu não ia vender Coisas que não fossem Boas Top Não ia vender o resto Algo que não é top Hoje de repente pode servir para alguém Um aparelho top Um aparelho simples Ah eu quero apenas para ter ligação Para responder mensagem Mas uma hora ou outra A pessoa vai precisar de usar algum recurso Um WhatsApp Um 5, 6, 7, 8 mensagem aberta Enviar Acabou que você vai enviar um comprovante bancário Começa a travar a tela Aí a pessoa vai pensar Vai ficar na mão com esse aparelho Podia ter me avisado Porque eu gastaria 200 a mais Sendo que agora eu comprei um de 680 Estou tendo que comprar outro de 1100 Então para mim não compensou Então a gente não vende mesmo esses modelos Porque eles são modelos que hoje já estão obsoletos Mais antigos Aparelhos que tem 3 GB de RAM Aparelhos que vão travar A gente não trabalha com isso Porque o nosso objetivo aqui é mais do que uma vinda Pelo menos 4 Lembrando que os aparelhos da Xiaomi Com a nova atualização Você recebe mais 2 GB de memória RAM na nuvem Então ele vai ter um ótimo desempenho Para nós é mais do que uma venda Estamos preocupados com a satisfação dos nossos clientes E não são poucos galera Vocês que acompanham lá no Instagram Arroba o Portal Cell Online Todo dia tem muitas vendas Tem muitas promoções exclusivas lá no nosso Instagram Então acompanha o nosso canal aqui de Droid Tech Acompanha também o nosso canal O Portal Games também Que saem nossos vídeos lá de terça-feira Que são outros dias Outras promoções Não deixe de mandar mensagem no WhatsApp Vem para a loja Qualquer dificuldade Avisa para a gente que está precisando E que a gente atende E é isso Quer falar mais alguma coisa? Falou bastante Chega, tchau Valeu